Oi, gente! Olhem só, eu acho que esse é um dos vídeos mais especiais aqui do canal. Eu vou contar pra vocês 10 lições que eu aprendi nesses 10 anos trabalhando com a internet. A gente tá tendo aí vídeos especiais de apenas Ana, 10 anos. E esse era um que eu tinha que trazer por aqui. Primeiro, porque nesses 10 anos, né, trabalhando aqui com a internet, eu pude aprender muitas coisas. Eu errei, acertei, e de tudo isso eu pude tirar muitos aprendizados, muitas coisas que eu olho pra trás, assim, eu vejo que me fizeram crescer e que eu quero poder ajudar vocês também, né? Então o intuito é passar aquilo que eu aprendi, 10 lições que eu vou levar, assim, pra vida e que eu quero que vocês levem também. E segundo, porque no meu aniversário do ano passado, de 22 anos, eu fiz um vídeo de 22 lições que eu aprendi aos 22 anos e foi um vídeo que vocês gostaram muito, assim, até hoje esse vídeo repercute super bem. E eu lembrei, né, que vocês gostaram e decidi fazer essa versão relacionada a essa década de apenas Ana, tá? Então se vocês gostam de vídeos assim, de bate-papo, de listas, né, 10 coisas, 10 aprendizados, 10 lições, enfim, me contem aqui nos comentários, porque eu posso trazer vários, né? Eu posso fazer relacionado, sei lá, a casamento, maternidade, enfim, a várias coisas que eu já passei e continuo passando na minha vida, eu posso fazer essas listas aqui pra vocês, tá? Esses bate-papos. Então cliquem no gostei se vocês gostam, contem aqui nos comentários e também compartilhem aí esse vídeo com as amigas. Bora lá então! 1. Não pare, mesmo que você não esteja vendo os frutos. Isso é algo que vale pra vida. Na verdade, tudo que eu vou falar aqui são dicas, assim, que valem pra vida, sabe? Por isso que eu acho que esse vídeo vai ser tão especial, porque eu tenho certeza que vai ajudar aí vocês pra tudo na vida. Mas se tem uma coisa, assim, que eu pude aprender é que às vezes a gente tá se empenhando em alguma coisa, tá fazendo alguma coisa, tá se dedicando a um projeto, talvez a gente não tá vendo os frutos daquilo. Então, quando eu comecei o Apenas Ana, eu fui muito fiel, muito perseverante, mesmo não tendo muitos seguidores, sabe? Mesmo não ganhando dinheiro, mesmo não vendo retorno financeiro, retorno somente financeiro, porque eu não comecei o blog pensando em trabalho, né? Eu comecei justamente pra ser o meu hobby, pra poder ajudar outras pessoas. Então, às vezes, eu nem via esse fruto, sabe? De ter muitas pessoas ali. Mas eu sempre valorizei as poucas pessoas que estavam ali. E eu escrevia pra aquelas pessoas no blog, né? Como se eu tivesse milhões de seguidores, milhões de inscritos ali no meu blog, sabe? Mesmo que você não esteja vendo os frutos, que você não esteja vendo resultados, talvez, muito grandiosos, ou nenhum resultado, persevere, continue, porque se você sabe que é algo que vai trazer um retorno, que vai ser realmente bom, você não deve desistir. A virtude da perseverança tá ligada justamente a isso, a você não desistir, mesmo sabendo que vai levar tempo. Comentei isso com vocês no vlog, né? A constância tá mais relacionada a adversidades, a imprevistos, a dificuldades, a obstáculos que aparecem no caminho. Já a perseverança tá mais ligada ao tempo, né? Você sabe que aquilo vai demorar, que aquilo requer um tempo, que aquilo vai ser demorado, mas, ainda assim, você persevera. Uma coisa que eu aprendi foi isso, né? Só, assim, um fato, né? Um comentário foi que pra começar a ter algum retorno financeiro, mesmo que pequeno, eu levei três anos. Então, assim, às vezes a gente começa hoje, né, com algum projeto, assim, na internet, já quer lucrar e quer ganhar muito dinheiro e acha que as coisas vão ser, assim, de uma hora pra outra. E pode ser que seja. Com muitas pessoas foi assim também, mas com a maioria das pessoas não é assim. Então, a gente tem que ter essa paciência, essa perseverança, e não parar, mesmo que a gente não esteja, vendo os frutos ali de fato. Dois, seja interessada para ser interessante. A gente vê muitas pessoas que ficam... Hoje em dia eu nem sei mais como é, né? Mas um tempo atrás era aquilo, né? Segue, sigo de volta, ou então curte uma foto minha, que eu curto uma foto sua. Ficam, assim, obrigando, né, que as pessoas interajam, ficam ali implorando, né? Essa é a palavra. Ficam implorando as coisas. Isso não é legal, isso é algo que nunca dá certo, assim. Pode ser que você consiga ali um like, uma curtida, um seguidor, mas não vai ser algo genuíno. Pra você ser interessante, pra que as pessoas se acheguem até você, pra que as pessoas te conheçam, você tem que ser interessada. E eu aprendi isso na prática. Então, uma coisa que me fez crescer com o blog logo no começo, não foi essa coisa de segue, sigo de volta, não sei o que, eu tentava sempre acompanhar outros blogs, outras blogueiras que tinham a ver com o meu trabalho. E eu me interessava, de fato, pelo conteúdo delas, eu lia os posts, e eu deixava um comentário interessante. A partir daquele comentário, eu deixava lá embaixo o meu blog. E aí eu deixava lá um convite, ah, quem quiser conhecer o meu blog, é esse, sabe? Então, isso faz com que as pessoas se interessem em você, porque eles viram que você tava ali interessado no assunto, que você, de fato, dedicou um tempo, que você parou ali, né? Às vezes deixou um comentário legal, uma dica legal. E aí, isso vai gerar um interesse. Então, essa é uma dica, assim, que vale pra tudo na vida, como eu falei, as dicas aqui valem pra tudo na vida. Então, às vezes, você quer ser uma pessoa interessante, mas você não é interessada, você não se interessa pelos outros, você não olha no olho, você não ouve, você só quer falar, 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 e não dar abertura pras pessoas falarem. Isso é essencial pra uma pessoa se tornar interessante, ela precisa ser interessada, ela precisa dar abertura. Como que você vai querer que as pessoas cheguem até você se você não dá abertura, né? Se você não é essa pessoa interessada. Então, com o nosso trabalho na internet, também funciona assim. Não fica implorando as coisas, mas faça a sua parte, seja interessada, entregue algo também, né? Faça um comentário interessante, esteja ali presente, porque, com certeza, você vai se tornar uma pessoa mais interessante, você vai acabar chamando atenção. Pelo lado bom, né? Chamando atenção pra algo realmente bom, e não ficar ali implorando atenção. Três, saiba dizer não. Às vezes, o não vai ser muito mais frequente do que o sims. Não é porque uma coisa é boa pra outras pessoas que vai ser boa pra você. Muitas das propostas que eu recebo, né? Principalmente propostas comerciais, enfim, propostas relacionadas a trabalho. A maioria das vezes, eu tenho que dizer não, porque, às vezes, não faz sentido com o meu estilo de vida, eu não me identifico. Enfim, por vários motivos, e eu vou precisar reconhecer que é melhor dizer não do que dizer sim. Por mais que pra outras pessoas que estejam vendo de fora, aquilo pareça ser uma oportunidade irresistível. Às vezes, pra quem tá olhando de fora, pensando, nossa, mas isso é incrível, você não pode, né? Deixar isso passar. Mas, às vezes, você vai precisar deixar passar, às vezes, você vai precisar falar não. Não é porque você tá falando não que as portas vão se fechar pra você. Muito pelo contrário, às vezes, você precisa dizer não pra que outras portas se abram, pra que você consiga colocar em prática outros projetos, outras prioridades na sua vida. E aí, dessa lição, a gente tira uma outra. Gente, do nada, eu vi que essa almofada aqui tá desse jeito. Tô com gastura. Agora sim. Mas vamos lá, continuando. Aí, dentro dessa lição, entra uma outra, que é jamais negocie aquilo que é inegociável. Então, se tem algo pra você que é um valor seu, que é algo que você quer priorizar, que é importante pra você, não sacrifica essa coisa, não negocie, sabe? Não fica pensando em negociar aquilo que é inegociável pra você. Você precisa ter muito claro na sua mente quais são seus valores inegociáveis, porque assim, você não vai se perder no meio do caminho. A frase, né, que eu ouvi que mudou a minha vida era negociar o inegociável vai adoecer você. E isso é verdade. Por muitas fases, assim, da minha vida, eu realmente fiquei mal por esse motivo. Por, às vezes, estar negociando aquilo que era inegociável pra mim. Fui sacrificando coisas que eram importantes, coisas que eu queria me dedicar, mas que eu tava deixando de lado pra colocar na frente coisas que o mundo, né, assim, que as pessoas ao meu redor achavam que era irresistível, né, e aí eu acabava entrando na onda. E claro, muitas coisas eu pude aprender, né, assim, às vezes eu errei, mas foi bom eu ter errado pra conseguir aprender também. Então eu não me arrependo de nada, mas é, assim, às vezes algumas pequenas coisas, né, eu ficava ali pensando demais, negociando aquilo que, sabe, já era inegociável, então acabava me fazendo mal. Então isso foi algo que eu aprendi, e que hoje eu sempre tenho isso muito claro, né, o que é inegociável, eu não vou negociar, né, e assim a gente vai se tornando mais feliz, mais leve, porque a gente sabe que a gente não tá se desviando do caminho, né, a gente tá seguindo aquilo que a gente quer, que a gente deseja, que faz sentido pra nossa vida. Então lembrem-se que às vezes para outras pessoas aquilo vai ser algo muito maravilhoso, muito irresistível, muito assim, talvez elas vejam e pensam, caramba, como você vai deixar isso passar? Mas, se não faz sentido pra você, não vale a pena você largar aquilo que é o mais importante. No final, isso pode acabar te adoecendo mesmo, né, então jamais negociar aquilo que é inegociável. O que não quer dizer que os nossos valores inegociáveis nunca vão mudar. Talvez aquilo que é inegociável pra você hoje não era um tempo atrás e daqui um tempo mude também. Isso vai muito das fases que a gente tá vivendo. Então a gente também tem que ter essa percepção. Quatro, as críticas virão, não importa o que aconteça. Então assim, algumas pessoas até costumam dizer, né, ah, as pessoas só criticam aquilo que é bom, as pessoas só criticam quem tá se destacando. E isso é uma verdade, mas a verdade, assim, é que as pessoas criticam todo mundo, gente. Então pode ser que você esteja começando agora, pode ser que você tenha poucos seguidores, pode ser que uma pessoa não faça um trabalho que seja verdadeiramente bom, mas ainda assim ela vai receber críticas, porque no final das contas as pessoas sempre vão criticar, sabe? Sempre vai ter uma pessoa que não vai se identificar com você e isso, às vezes, né, algumas críticas são até um bom sinal, um bom sinal de que às vezes você tá sendo autêntica, que você tá sendo verdadeira e que quem não se identifica com você às vezes não vai ter maturidade e vai acabar criticando. Então isso é algo que acontece. As críticas podem vir justamente por talvez você tá falhando verdadeiramente em algum ponto e aí pode aparecer alguma crítica. As críticas podem vir simplesmente por inveja, por assim, sabe, por pessoas aleatórias, enfim, as críticas podem vir por vários motivos. E como saber se essa crítica é uma crítica boa, se é uma crítica construtiva? Na verdade, pra saber se uma crítica é construtiva, aquela pessoa tem que tá te dando uma solução. Se a pessoa não te dá uma solução e ela simplesmente aponta um problema, por mais real e verdadeiro que esse problema seja, essa crítica não é construtiva. Então vamos supor que você tá passando por um problema e essa pessoa simplesmente vem te falar que você tá passando por esse problema e te acusar, né? Tipo, olha só esse problema, né? E a pessoa não te dá nenhuma solução real. Então não é uma crítica construtiva, sabe? Se a pessoa não tá conseguindo te ajudar, não tá conseguindo te dar uma solução, te dar um caminho, te dar uma luz, isso não é crítica construtiva. Então a gente precisa saber disso também, né? Porque hoje em dia tem muito na internet aquele passivo-agressivo, ou a pessoa que diz que tá fazendo uma crítica construtiva, mas na verdade não tá, né? Tem muito aquela coisa assim da pessoa falar eu amo o seu trabalho, mas... E aí ela descasca, né? Fala um monte de coisa, tipo, acaba com você. Então ela tenta colocar um elogio ali, uma coisa legal no começo, pra vir com um monte de críticas, um monte de coisas que não fazem sentido. Por outro lado, podem sim aparecer críticas que façam sentido, né? De pessoas que realmente te conhecem, que realmente te amam, que realmente admiram o seu trabalho, e às vezes vão estar ali falando algo que realmente vai te ajudar. Durante todos esses anos eu recebi críticas de todos os tipos, de todos esses tipos que eu falei aqui. E a gente precisa ter muita sabedoria pra olhar pra elas e saber, né? Filtrar aquilo que é realmente bom, aquilo que não é, aquilo que a gente vai acatar, aquilo que a gente vai ignorar. Por muitas vezes eu não consegui distinguir isso e acabei ficando incomodada, me sentindo mal com algumas coisas. Mas com o passar do tempo eu fui aprendendo. E aqui entra a lição que resolve esse problema das críticas, que é aquela frase que eu sempre gosto de repetir pra vocês. Você é aquilo que você é. Então se você se conhece, se você faz exame de consciência, se você sabe quais as suas falhas, as suas misérias, as coisas pelas quais você precisa lutar pra melhorar. E também se você reconhece quais as suas virtudes, as coisas boas que existem dentro de você, se você sabe isso, quando vem uma crítica, quando vem um comentário externo, você sabe muito bem se aquilo é verdade, se não é, se você vai acatar, se você vai ignorar. Então se conhecendo, você não fica se moldando conforme as críticas alheias, porque elas sempre virão. Isso é fato. 5. O que nós vemos na internet não é tudo o que as pessoas são. E aqui entram vários pontos que eu quero refletir com vocês, mas essa é uma lição assim muito forte que eu aprendi ao longo dos anos. Primeiro eu aprendi pela minha própria vida, porque eu sei que tudo aquilo que eu passo, que eu vivo, é impossível compartilhar. Tem coisas que ficam só aqui pra mim, só pra minha família, só pra minha vida pessoal mesmo, né? Tem coisas que não vão pras redes sociais, que não vão pro online, né? Que ficam só no off. E isso é a coisa mais normal do mundo. A gente precisa ter uma plena noção de que tudo que a gente vê aqui na internet não é tudo que as pessoas são. Seria impossível, né? Isso aqui não é reality show. Algumas pessoas até fazem, né? Conteúdos nesse estilo, mas ainda assim não é 100% verdadeiro. Seria impossível colocar todas as suas lutas, todas as suas dores, todos os seus sofrimentos e todas as suas alegrias e conquistas. Assim, ó, pra todo mundo ver. Tem coisas que ficam só no off mesmo, só no bastidor. Então, é inevitável, né? Tem aquela frase, a gente não pode comparar o nosso bastidor com o palco do outro. E é verdade, né? Assim, aquilo que a gente tá sofrendo aqui nos bastidores, a outra pessoa também pode estar sofrendo e pode ser muito pior. Então, a gente tem que tá sempre enriquecendo o nosso imaginário, tendo essa noção de que o que a gente vê aqui é só um pedaço, né? O que não quer dizer que seja uma mentira. Talvez tudo seja verdade, mas não seja tudo que a pessoa é, né? Porque a gente vai escolher o que vai compartilhar. Então, hoje eu também me vejo nessa responsabilidade de ajudar vocês a formarem o imaginário de vocês. No sentido de que vocês precisam entender que fora do que eu compartilho aqui também tem muito problema, muita alegria, tem muito mais coisa. Isso daqui é uma parte de quem eu sou, ainda que seja algo extremamente verdadeiro e sincero. E outra coisa que eu aprendi também em relação a isso é de que às vezes a gente cria expectativas muito grandes de algumas pessoas e que na verdade às vezes não vai ser aquilo tudo que a gente pensava, né? Então, já aconteceu várias vezes, né? De eu poder estar conhecendo pessoalmente pessoas que eu via só pela internet, pela televisão, pelas mídias, né? No geral. E às vezes quando eu ia, né? Conhecer aquela pessoa ali pessoalmente eu me decepcionava, eu me frustrava porque não era tudo aquilo que eu pensava. Às vezes acontece também de terem coisas que são talvez não muito verdadeiras, né? Pode acontecer, né? As pessoas podem acabar caindo nesse mal também da mentira, de mostrarem aquilo que não é verdadeiro. Infelizmente isso acontece. Por isso a gente tem que ter a nossa cabeça, na verdade o nosso coração muito no lugar pra gente não depositar toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança em pessoas que são falhas, que são miseráveis, que são seres humanos. Então o problema não tava naquelas pessoas que eu conheci e que eu me decepcionei, que não era tudo aquilo que eu pensava que era, que, né? Nossa, mas aquela pessoa, caramba, isso que ela tá fazendo ali não é legal ou que... Ou talvez eu esperava algo mais, né? Enfim, o problema não é a pessoa. O problema era a minha percepção, né? Talvez a minha expectativa muito grande em relação ao outro. Talvez a minha falta de ordenação dos meus afetos. Talvez eu tava colocando meu coração tanto nas pessoas e menos em Deus, né? Porque só Deus não nos decepciona. Só Ele é perfeito, é estável, é a fonte de todas as virtudes, é a fonte de toda a bondade. Então isso foi algo que eu aprendi ao longo desses anos. E, em contrapartida também, tiveram pessoas que me surpreenderam muito pelo lado positivo, assim, de que eu conhecia só a pessoa pela internet e quando eu fui conhecer pessoalmente, meu Deus, quanta preciosidade tinha naquela pessoa, sabe? Isso já aconteceu, acho que muito mais do que pelo outro lado, sabe? Esse lado mais negativo de se frustrar. Eu acho que já aconteceu muito mais de eu conhecer pessoas pessoalmente e falar, caramba, essa pessoa é ainda mais incrível do que eu imaginava. E, enfim, isso já aconteceu várias vezes, então fica aqui também essa reflexão, né, de que nós não somos ninguém pra cristalizar os outros, né? A gente jamais deve olhar pra uma pessoa aqui na internet e cristalizar aquela pessoa, né? Essa pessoa é assim, é assado. Não, as pessoas são muito mais do que a gente imagina e ao longo desses anos, nossa, eu tô aqui falando e lembrando, assim, de quantas e quantas pessoas eu conheci e que são pessoas, assim, incríveis, maravilhosas e que eu pude aprender muito através dessa presença física mesmo delas. Ah, e isso me fez refletir muito também, gente, o fato de eu estar conhecendo essas pessoas, tanto pessoas que eu me surpreendi positivamente quanto negativamente, me fez refletir muito sobre quem eu sou, quem eu tenho sido, o que eu tenho passado, né, que mensagem eu tenho passado e como eu tenho sido pessoalmente também, sabe? Isso me ajudou muito a entender que eu tenho, sabe, eu tenho esse compromisso também de ser a mesma pessoa, né, e ser melhor sempre, né? É realmente isso, assim, que conhecendo essas pessoas, eu parei pra pensar, tipo, nossa, e eu, né? E eu? Será que eu tô decepcionando as pessoas? Não que a gente tenha que, né? Claro, a gente não vai fazer tudo pensando em agradar, né? Senão a gente também perde o fio da meada e entra aquela coisa que eu já falei, né, de que a gente é o que a gente é. Não tem como, as pessoas podem nos criticar, podem nos elogiar. A mesma pessoa que te elogia hoje pode te criticar amanhã, isso é algo que eu também aprendi nesses 10 anos, então eu parei de moldar a minha vida pelos elogios, pelas pessoas que talvez me admiram de fato, mas eu parei de moldar a minha vida por isso, porque talvez essas mesmas pessoas que hoje me elogiam e me admiram amanhã podem estar me criticando sem razão nenhuma. Então eu também, isso também foi algo que eu aprendi ao longo desses anos, mas aí, né, o ponto que eu tava falando é que eu parei pra refletir também, né, sobre quem eu tenho sido, a forma como eu tenho tratado as pessoas ao meu redor, se eu não tô decepcionando as pessoas, frustrando as pessoas, passando uma aparência que não é verdadeira, então isso é algo que eu busco refletir sempre. Número 6, multiplique. Não tenha medo de gastar aquilo que você ganhou pra melhorar. Então uma coisa que eu comecei a fazer desde que eu comecei a ganhar os meus primeiros dinheirinhos ali com apenas Ana, era investir na melhora do meu trabalho. Isso foi algo que eu não tive medo nenhum de fazer, de talvez gastar em tudo mesmo, sabe? Às vezes não ia sobrar muita coisa, mas eu ia lá e investia na melhora do meu trabalho, porque pra mim isso foi muito claro, eu sempre pensava assim, se eu invisto na melhora do meu trabalho, eu vou conseguir trabalhar mais, trabalhar melhor e ganhar mais dinheiro, porque o meu trabalho vai valer mais. Então eu vou estar crescendo, vou alcançar mais pessoas, porque o meu trabalho vai melhorar, né? A qualidade vai melhorar, então eu vou conseguir alcançar mais pessoas, eu vou conseguir aumentar a qualidade do meu trabalho e consequentemente aumentar o valor dele, né? Enfim. Então isso foi algo que eu sempre tive muito claro na minha mente, nunca tive medo disso, de investir e eu pude colher muito os frutos disso nesses 10 anos. Sete, nós não podemos ir muito longe sozinhas. Se tem algo que eu sou muito grata nesses 10 anos foram as inúmeras e incontáveis mesmo, pessoas que me ajudaram. Tanto nos bastidores, pessoas que talvez, eu não vou nem lembrar o nome, porque, né, inúmeras pessoas já passaram pela minha vida, mas ainda assim eu sou grata mesmo que eu não consiga lembrar exatamente do rostinho de cada uma delas. Quanto pessoas que eu sei o nome, pessoas que são conhecidas, né, assim, quantas e quantas influenciadoras, né, blogueiras, youtubers de sucesso que me ajudaram no meu trabalho. Isso eu reconheço, assim, claramente, sabe, que muito do meu crescimento eu devo a muitas outras influenciadoras que me ajudaram, que a gente fez colaborações, que me indicaram, que passaram aqui pelo meu canal, que passaram pelo meu Instagram, que passaram pela minha vida no geral. Então, eu sou extremamente grata por isso. Eu sei que eu não teria crescido o quanto eu cresci se não fossem outras pessoas. E aqui entra também, principalmente, né, assim, é essencial as pessoas que trabalham comigo. Hoje, eu não conseguiria entregar tudo que eu entrego se não fosse as pessoas tão comigo ali no meu dia a dia, as pessoas que trabalham comigo. Então, aqui entra outra lição que eu aprendi, que é a importância de você delegar o seu trabalho. Às vezes, a pessoa não vai fazer como você esperava, como você imaginou, mas com o tempo as coisas vão se aperfeiçoando e pode ser que você se surpreenda, porque a pessoa pode fazer muito melhor do que você fazia e isso é maravilhoso. Então, hoje eu reconheço, assim, que sozinha, gente, sozinha, eu não iria a lugar nenhum, sabe, sozinha, com certeza, eu não estaria aqui. E aqui entra também família, né, antes de casar, antes de conhecer o Gabriel, entra a minha mãe, o meu pai, minha irmã, pessoas que estavam ali sempre comigo, me apoiando. Hoje em dia, né, já depois de conhecer o Gabriel, entra ele, todo o apoio que ele me dá todos os dias, o Bielzinho, né, que mesmo não sabendo, não entendendo nada, é esse meu apoio que me impulsiona a ser uma pessoa melhor. Então, assim, olhando pra tudo, sabe, pra todas as pessoas, por diversos motivos que passaram na minha vida, eu sei que se não fosse por elas, eu com certeza não estaria aqui. Então, essa é uma lição, assim, que eu aprendi, que sozinha, a gente não vai muito longe, não, sozinha a gente não chega, sabe, sempre é mais difícil, talvez até impossível. Lição 8, saiba aproveitar as oportunidades. Não adianta a gente querer que as coisas aconteçam sem que a gente faça a nossa parte. E eu lembrei dessa lição, puxando, né, pegando o gancho da lição anterior. Porque como eu falei, muitas pessoas me ajudaram, eu fiz muitas colaborações com pessoas que eu admiro, enfim, mas uma coisa que eu aprendi também, é que de nada adianta as pessoas te ajudarem se você não faz a sua parte. Então, um exemplo, assim, prático, né, se você faz uma colaboração com uma pessoa que tem muito mais seguidores do que você, os seguidores daquela pessoa vão chegar no seu perfil. Mas se você não for uma pessoa interessante, se você não tiver conteúdo, se você não faz as coisas bem feitas, se você realmente não faz a sua parte, as pessoas não vão ficar. Então, eu reconheço que muitas coisas deram certo, né, me deram aquele impulso, porque eu também fiz a minha parte. Então, as coisas vêm como um impulso, mas você tem que estar disposta, você tem que estar fazendo a sua parte, né. Claro que muitas vezes eu falhei, né, não quer dizer que, nossa, então tudo deu certo, porque eu fiz a minha parte, porque eu me esforcei ao máximo. Claro que não, né, são duas coisas que andam juntas. Em alguns momentos, talvez eu poderia ter feito mais ainda a minha parte, e aí eu teria colhido mais frutos, mas assim, isso é fato. Não adianta a gente querer que as coisas aconteçam, assim, né, que tudo caia nas nossas mãos, tudo pronto, e aí a gente vai conseguir ter os benefícios. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. lição 9, entregue sempre mais do que você prometeu. E aqui também complementa a anterior, né, isso foi algo, eu lembro que eu ouvi isso da Tassi, quando a gente estava no Desafio Mélios, ela foi a nossa madrinha, né, assim, foi uma fase que eu aprendi demais, gente, eu sou muito grata por essa fase, por tudo que eu aprendi naquela época, até com o Mélios, né, como empresa, a gente foi lá, visitou a sede deles, nossa, eu aprendi tanta coisa que eu levo até hoje, assim, e eu lembro que a Tassi falou isso, de que a gente sempre deve entregar mais do que a gente os vídeos do Desafio, né, porque as madrinhas na época, ela, né, que era uma das youtubers ali que iriam auxiliar nós, as youtubers que estavam ali participando do Desafio, ela sempre fazia os vídeos dela, né, pra inspirar nós, né, que estávamos ali participando do Desafio, e ela sempre fazia algo a mais, ela nunca parava simplesmente naquilo que o Mélios propunha pra gente, né, ah, o Desafio é esse, tá, ela fazia o Desafio, mas ela incrementava o vídeo dela com algo a mais, ela buscava uma, alguma coisa criativa, ela sempre fazia algo a mais, e foi isso que eu tentei fazer também no Desafio, então eu acho que esse foi um dos segredos também pra gente ter vencido, então sempre fazer além, sabe, não se contenta em fazer pouca coisa, sabe, vá além, seja criativa, se te pediram pra fazer tanto, faça mais, sabe, não tenha medo de entregar, de se doar, essa entrega, essa generosidade vai te fazer crescer, vai te fazer ir além, vai te fazer destacar, e aqui entra um outro ponto também, de que o nosso trabalho, tudo que a gente faz, deve ser santificado, deve ser entregue a Deus, se é aqui que ele nos colocou, se essa é a minha realidade, essa é a minha circunstância, eu tenho que entregar a ele tudo aquilo que eu faço, oferecer todas as minhas obras, e a gente só pode oferecer a Deus um trabalho bem feito, então se eu faço algo de qualquer jeito, se eu não dou o meu melhor, como que eu vou oferecer isso pra Deus, né, então tudo que a gente faz, não é simplesmente pra gente, não é simplesmente pros outros, mas é pra oferecer a Deus, né, pra santificar todas as nossas ações, todas as nossas obras. 10. O nosso trabalho aqui na internet, é serviço, é entrega, é doação, por mais que já tenha se tornado meu trabalho, por mais que o Apenas Ana seja minha empresa, seja o meu lado profissional também, não tem como negar, de que vai muito além disso, né, eu acho que não é que vai além, é que essa, começou assim, né, eu comecei com o lema, espalhar coisas boas por aí, e eu tenho essa responsabilidade, eu tenho essa missão, é, esse é o meu papel aqui, então eu tenho que entender, que tudo que eu faço aqui, é pra servir vocês, tem até uma frase assim, que eu escrevi naquele videozinho, que eu postei lá no Rios, pra comemorar os 10 anos de Apenas Ana, que é a seguinte, pra ser luz, tem que ser vela, e se é vela, tem que queimar, eu entendi, que às vezes vai me custar muito, vai ser cansativo, algumas coisas vão, vão ser difíceis, né, vai custar de mim, mas é justo o que muito custa, o que muito vale, a minha vida, ela tá aqui pra ser entregue mesmo, pra ser gasta, e eu não posso desistir, quantas e quantas vezes, eu pensei em desistir, gente, inúmeras vezes, até hoje, às vezes eu me pego assim, pensando, será que é isso mesmo, será que eu não devo parar, será que eu não devo dar uma pausa, será que eu não devo desacelerar, e claro, às vezes a gente vai ter que desacelerar, mudar algumas coisas, mudar a rota, mas eu já percebi, que não dá mais pra voltar, sabe, não dá pra largar, é um compromisso, que eu tenho aqui com vocês, né, não que aquilo que, tem que ser feito na vida de vocês, dependa, óbvio que não, dependa exclusivamente, do que eu faço aqui, né, claro que, se Deus quer fazer algo na sua vida, quer mudar a sua vida, Ele vai fazer isso, independentemente da minha vida ou não, isso é óbvio, né, mas a gente tem que ter também essa docilidade, de entender que, algumas coisas a gente pode fazer, e que se a gente pode fazer, que a gente faça, que a gente não se perca pelo caminho, que a gente não desanime, e isso é algo que eu preciso lembrar todos os dias, de que, eu tô aqui pra servir, pra ajudar vocês, pra me entregar, pra me doar, e que, se é pra iluminar, se é pra ajudar, a gente tem que ser vela, se é vela, tem que queimar, e esse queimar, é muitas vezes esse desgaste, né, de que, às vezes a gente acha que a gente não vai dar conta mais, mas a gente segue em frente, e aí, quando eu vejo um comentário de vocês, quando eu vejo algo que mudou na vida de vocês, isso me impulsiona a seguir em frente, e, é isso, né, vamos juntas sempre, só quero agradecer mesmo, cada uma de vocês, pelo carinho, pela generosidade, pela bondade, pela compreensão, pela paciência, enfim, por vocês estarem aqui, eu sei que algumas chegaram agora, talvez, tem gente que chegou aqui através desse vídeo, mas eu sei que tem gente que tá lá, desde o começo de 2012, 2013, 2014, então eu quero agradecer a cada uma de vocês, que estão aqui, muito obrigada mesmo de coração, e continuem por aqui, um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima, tchau!